Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Seu nome, qual que era? Márcia, né? É Márcia O que que é? Você não tomou banho, não? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Então, tá bom, a gente já conversa, tá? Pode, pode sentar direito Seu sapato é tão bonito, viu? Obrigado É prego O que que é? Tá ruim mesmo? Tá muito pedido A gente já conversa, tá bom? Não tá ruim, né? Tá vendo? Tudo bem, seu nome? Alice Alice, você veio com quem, Alice? Com meus pais Bem-vinda, tá? Obrigada Alice Márcia, né? Alice Você conhece os dias da semana? Claro, né? Claro, né? Lógico Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Isso Tá certo, né? Sabe por que o pessoal tá rindo? Puta, absurdo, né? É Onde eu tô? Ué, o que foi? Não sei Nem eu Fico com ela aqui, conversando? Quer que eu... Não Tá bom Quais são mesmo? Segunda Terça, quarta, quinta, sábado e domingo Isso, tá Legal Que não Tá errada Não, ela tá louca, né? Ela tá sentindo um cheiro que não vem Ela tá... É Tá tudo bem, seu nome? Rafaela Rafaela Você conhece os dias da semana? Conheço Você veio com quem, Rafaela? Meu marido Marido Ah, tá ali Tá bom Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Ah É o mesmo, né? Uau, né? É Quantos são os dias da semana? Sete? Conta aí Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Ah, contou dois Não, tá errado, né? Ela que derrubou, né? Fala quais são Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Não, tá fazendo isso Tá certo Tinha que ser sete Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Não, você tá contando dois Aqui no domingo, você faz assim, ó Não É, ela puxa, né? Não, não, tá errado, né? Não, não tá Não estamos sete, não Onde eu tô? Tá certo Eu e ela estamos sete Onde eu tô? Tá certo Tudo bem, querido? Aham Aham Sani, dá só o seu microfone aí Que é meu Opa Opa Tudo bem? Não, tem que pegar um O que aconteceu? Cheiro bom Calma, não, só pra continuar o show, calma Qual que é o seu nome? Não, vamos, pera É Jefferson Qual é o seu nome? Jefferson Jefferson, você veio com quem? Com o Cássio Com o Cássio, né? É Deixa eu te perguntar um negócio É a primeira vez no show? Onde é que comprou esse perfume? Oi? Onde é que comprou esse perfume? É gostoso, né? É, bom Depois eu te falo qual que é, tá? Só pra continuar o show, pessoal Obrigado por ter vindo, viu? Valeu mesmo Daqui a pouco eu te converso, tá? Valeu Tudo bem? Tudo Qual é o seu nome? Beatriz Ixi Beatriz É, você veio com quem? Com a minha tia Cadê sua tia? Ali Mas peraí, o que você tá fazendo aqui no palco? Eu não sei Porque eu não podia Quantos anos você tem? Cinco A gente não falou no começo do show? Menores de 15 anos não sumam ao palco? Mas você que me chamou Mas você subiu Não pode Então eu vou deixar? Não, pode cair mesmo Depois a gente conversa, tá? Tá bom Prazer Prazer Tudo bem? Já, já São amigas? Não Não Não? Qual é o seu nome? Meu nome é boa, né? E quantos anos você tem? Quatro Mas Acabamos de falar que não podia subir aqui É Jardim da Infância Jardim da Infância Você veio com quem? Eu vim com a minha irmã e estou no outro lado Eu vim com a minha irmã e estou no outro lado E deixaram você subir? Deixaram Ainda bem que você viu o pó Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose Imediatamente, sabia? Uhum É bom, né? Oi? Muito bom É, bom Olha que gostoso É muito bom, né? Tudo bem? Tudo Você viu? Olha lá o pessoal Onde ela está, Edu? Onde você está? Não sei Agora sabe Bacala Atrapalhou bem, hein? Feio Você atrapalhou o show, cara Desculpa Não, é sério O pessoal vem aqui Paga ingresso para se divertir Você atrapalha? Não pode Você viu? Cadê o Sane aqui? Tudo bem? Atrapalhou para cacete, velho Atrapalhou feio Caramba, bicho Os caras atrapalham o show Tudo bem? Márcia, né? A gente tem duas opções aqui Ou você quer ficar conversando comigo a noite inteira Ou você quer dormir? O que você quer? Dormir Mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão, abre a mão, abre a mão Na minha mão eu tenho pó hipnótico Vou jogar na sua mão Sua mão está cheia de pó hipnótico Se você quiser dormir É só você jogar no rosto Que você dorme Senão a gente fica conversando a noite inteira Você que escolhe